Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Tô eu aqui de novo a cacau. Tava sumidinha, né gente? Desculpe, mas é porque eu estava na faxina, tá? Quem me acompanha no Facebook sabe que eu estava na faxina, por isso eu estava sumida. A minha vida tá uma correria danada. Hoje eu vim mostrar pra vocês o look de hoje, já que eu prometi que eu mostraria todas as vezes que eu fosse sair e que eu achasse que eu estava com vestida mais bonitinha pra mostrar pra vocês que gostam de se inspirar. O look de hoje é esse aqui, ó. Toda no pretinho. Praticamente toda de preto, porque o tempo lá fora tá horroroso, tá tudo cinza e eu coloquei essa camisa, que é uma camisa feminina da H&M, que eu paguei 15 francos. Este colete que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinha, da H&M também, que eu paguei 59 francos. Pelejei pra comprar ele na promoção, mas não consegui. Esse lenço cachecol, acho que isso aqui não é um cachecol, tá gente? É só um chale mesmo. De 5 francos que eu comprei na Manor. O único acessório que eu vou usar hoje é este relógio de 5 euros que eu comprei na Itália, na feirinha. E a bolsa, que é a favorita do meu marido e é a que eu uso com mais frequência. Essa calça preta da Zara, que é uma espécie de legging, mas não é legging, que eu paguei 29 francos, se eu não estiver muito enganada. Hoje eu coloquei esse cintinho, minto, tem mais um acessóriozinho hoje. Eu coloquei esse cinto porque a calça, ela vem quase que até aqui em cima, é a Santro Peito, né? Que a gente chama, que a minha tia Flávia chamava. E eu tive que colocar o cinto porque ela tá larguinha aqui na cintura pra mim. Então, esse cinto também é da Zara. Eu paguei 19 francos por esse cinto, num preço normal. E a botinha, que também é da Zara, que me custou aproximadamente 70 francos, mas já tenho essa bota aí há pelo menos 4 anos. E o look de hoje é assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei, achei que ficou bonitinho e super combinando com o dia de hoje, que tá cinza lá fora. E eu vou sair pra fazer várias coisas. Eu vou pagar a conta, eu pretendo encontrar a minha amiga, o Kenia. Eu pretendo ir visitar a minha amiga Dani. Hoje é sexta-feira, o marido tá chegando de viagem. Eu posso dar uma esticadinha se eu quiser. Eu não sei ainda se eu vou ficar até a noite na rua, não pretendo. Mas, normalmente, quando a gente se encontra, agarra. Elas não me deixam ir embora tão cedo. A Dani sempre gosta de tomar alguma coisa. E, por isso, eu dei uma arrumadinha um pouquinho a mais. Vou comprar algumas coisinhas pras crianças que tá faltando. De inverno, porque o inverno tá chegando a toda. E é assim que ficou o look. A bolsa que eu vou usar é essa. O look fica assim, então. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver. Eu tô na sala, porque a minha passadeira tá passando as roupas lá embaixo. O meu cantinho tá ocupado e eu não quero incomodar ela. Agora são dez e meia da manhã e eu já tô pronta pra sair. Eu já tô até atrasada. Eu já deveria ter saído. Eu preciso ir no correio também. Eu vou no correio também. Despachar duas caixinhas de mimo que eu tô mandando pro Brasil. Enfim, é um look pra várias ocasiões. Eu vou no correio, eu vou pagar conta, eu vou fazer compras. E depois, muito provavelmente, eu vou encontrar as amigas. Quer dizer, é um dia cheio que a gente precisa dar uma caprichadinha a mais. Já que a gente vai fazer um monte de coisa, né? Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Isso aqui fica mais aí um look pra vocês verem. Que pra gente andar bonitinha e bem vestidinha, a gente não precisa gastar muito dinheiro. Tá bom, gente? Então, vamos dar mais uma voltinha pra vocês verem com a bolsa. A gente coloca a bolsa aqui. Eu já acostumei a fazer o look do dia lá no meu cantinho. Eu tô meio perdida aqui na minha sala. Não reparem a bagunça, tá bom? Eu vou ficando, então, por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do look do dia. Eu vou tentar soltar o mais rápido possível. Vai depender do YouTube subir esse vídeo rápido, tá bom? Um beijo da Cacau, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!